O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.